Olha que coisa, né? O Bruno, não sei se ele tem a noção do que ele está falando aqui para a gente, mas simplesmente ele deu uma aula de como se montar um negócio. Se monta negócio hoje em dia pensando na dor, na dor do cliente, na dor de quem precisa ter. Ou seja, as pessoas precisam de emprego, precisam de trabalho, precisam de renda. E são essas as profissões do futuro, essas profissões que eles precisam aprender. E não as antigas, as anteriores, porque as nossas escolas, as faculdades, ensinam as coisas anteriores, né? E aí você vem resolvendo essas dores, não só a questão técnica, porque a gente vê muito é AD técnico, né? Ah, curso técnico disso, curso técnico de enfermagem, curso técnico... Simplesmente você vem com as profissões do futuro nesse modelo. Aí vem entre o híbrido ou é só online? Esse vai ser só online, mas sempre a gente vai mesclar com eventos. Provavelmente a gente vai fazer eventos anuais presenciais. Por que a gente vai fazer eventos? Porque a gente vai estar criando e vai criar uma comunidade muito forte. Então, e o evento, ele reúne toda a comunidade. É a hora que eu falo da consagração ali, que todos se conhecem, relacionamento, networking, é tudo. Então a gente vai estimular muito isso e também vai estimular os eventos presenciais feitos pelos alunos nas próprias cidades. Bruno, você é um cara que tem muita influência na internet. Você sempre tem... Você foi um dos pioneiros que eu conheço, né? Um cara que desde que eu conheço de gente já tem influência na internet e vem educando esse mercado há bastante tempo. Como é que é que você se sente hoje em relação a esses caras que cresceram muito rápido, apareceram muito rápido? Porque você tem perenidade. Você é um cara que está há muito tempo no mesmo padrão ali e tendo a sua autoridade registrada. Como um dos caras que mais entendem marketing e tal. Mas só que, ultimamente, a gente tem presenciado, assim, relâmpagos, né? Gente com muita... Como é que se chama? Muita audiência, muitos seguidores e tal. Como é que você vê isso? O mercado, ele é cíclico. Então, é o tempo inteiro surgindo. É a nova realidade. Você precisa se reinventar todos os anos. Se você não se reinventar, se você ficar parado no tempo, achando que você está no topo, vai vir outro e vai tomar. É que nem a empresa. Sabe aquela empresa? Líder de mercado, sede própria. Essa empresa é a empresa que vai quebrar. Porque ela está tranquila. Ela não inova. Está acomodada. Acomodada, exato. E aí, o que você quer dizer? Que você precisa ser um incomodado. E aí, você se incomoda com essa situação de estar vendo esses caras chegando aí um relâmpago na sua frente. E aí, você se reinventa para se manter. Não é nem para competir, porque é outro público, é outro tipo de gente.